Programa Casa Estilo e Design, apoio cultural, a moda veste sua casa, sua casa adelano, revestimenta, revestindo sua vida com alegria, ideias luminosas, Sazman Lighting Solution. No ar, Casa Estilo e Design, decoração, moda, gastronomia, estilo e qualidade de vida no litoral. Temporada de verão, fique conosco que o programa de hoje está imperdível. VELANO HOME STYLING A moda veste sua casa, sua casa adelano. Sazman Lighting Solution Coisas da casa, diferente de tudo o que você já viu. Elegante, sofisticada, contemporânea. Venha e surpreenda-se. No Gonzaga E Praia Mar Shopping Coisas da casa, assessoria e decoração. Santos Sabores Uma delicada seleção de massas e molhos artesanais. Almoço, terça, domingo, das 10 às 18 horas. Jantar, sexta e sábado, das 20 à meia-noite. Santos Sabores Viva uma requintada experiência gastronômica. Tereza 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 Tereza